Os príncipes e princesas da pré-escola participaram de uma belíssima festa. Foi o baile da formatura de educação infantil com o tema Realeza, em Igarapé do Meio. O baile real aconteceu na quadra poliesportiva Antônio Tomás da Silva. Houve entrega de canudos, juramento, agradecimentos, apresentações culturais e a valsa dos formandos. O prefeito Almeida Souza e a primeira-dama, Solange Araújo, prestigiaram o evento. Para mim é um momento de gratificação. Nunca eu tinha acontecido isso, moro em Igarapé do Meio há 16 anos, nunca tinha acontecido isso. Para mim é um momento muito feliz. Quero agradecer primeiro a todos pela festa maravilhosa. E para mim, como pai, é um momento de muita satisfação. A gente trabalha tanto, trabalha para que essas pessoas tenham, essas pessoazinhas que eu falo, tenham uma educação de qualidade. Olha, hoje é um dia muito feliz para todos que fazem parte da educação, especialmente que fazem parte do quadro de professores e profissionais da educação infantil. É o terceiro ano consecutivo que nós estamos realizando a formatura dos doutores do ABC. Isso é muito gratificante, saber que a educação do nosso município está cada vez mais melhorando a cada ano. Felicidade, momento único, momento ímpar, né? Nesse momento estamos encerrando aqui a formatura do ABC, o terceiro ano consecutivo. Cada ano com o maior número de alunos, de pais presentes. Uma festa maravilhosa, com várias apresentações. Então só tenho que agradecer a todos os presentes, agradecer as crianças. E dizer ao povo igarapéense, as crianças principalmente, que nós estamos aqui focados intensivamente para sempre proporcionar o melhor para eles. Vamos agora, inclusive, iniciarmos uma obra que está abandonada há muitos anos, que é a creche deles. E vamos fazer essa obra 100% com recurso próprio, para que no meio do ano de 2020 nós possamos estar entregando a nossa querida criança. Então só tenho que agradecer e dizer que a gente não se cansa de realizar eventos, festas, ações, né? É o que já diz o slogan do nosso governo, governo de trabalho e ação. Só tenho que agradecer a todos os professores, agradecer a nossa secretária, a todas as pessoas que contribuíram para esse momento acontecer. Então eu quero dizer a toda a população igarapéense que estou muito feliz, sou muito grato a Deus e quero desejar um feliz Natal e um ano novo de grandes realizações, de grandes vitórias a todos nós. Muito obrigado, de coração. Prefeitura de Igarapé do Meio. Trabalho e ação.